E aí pessoal, beleza? Bom, algumas pessoas pediam em alguns comentários em alguns vídeos e até no jogo também pra eu mostrar como é a interface do meu ROG os dados que eu uso, algumas macros e tal Bom O Action Bar Saver, ele salva exatamente como tá o Action Bar na tela e se tu quiser mexer em alguma coisa ou mudar com o comando tu consegue recuperar exatamente o que te salva O Afflicted, ele serve pra mostrar o cooldown da arena inimigo ou em BG também mas eu uso ele mais pra arena O Binder, ele faz exatamente a mesma coisa que o Action Bar Saver só que pra escape binds O Class Timer ele mostra as skills que eu procuro no lugar da tela eu consigo selecionar o local da tela que eu posso ver e até o tamanho dele O Doom Cundown Pulse ele mostra no meio da tela quando alguma skill sai de cooldown ele é bem legal O Grid eu uso pra saber o CC no meu time e quais skills eu posso dispelar no caso se eu tiver de Priest as skills Magic ou as skills de Disease ele vai mostrar exatamente só as skills Magic ou Disease que eu posso dispelar o Lose Control ele mostra na tela o CC que tu tá ou o teu time também no meio da frame Parte Hability Bars ele mostra o cooldown de algumas skills do teu time que tu consegue selecionar ou adicionar também algumas skills e o Tide Plates ele altera o padrão da Blizzard do Name Plates aquela barrinha azul ou uma barrinha vermelha com o time inimigo e eu uso também pra enxergar o o ícone da classe na cabeça do personagem pra poder identificar melhor nele eu vou mostrar alguns comandos dos addons agora no jogo e como eu configurar eles de uma maneira bem geral e mostrar algumas macros também algumas dicas a primeira coisa que eu vou dizer é eu não sou clicker não tá aqui as keybinds elas não estão aparecendo porque elas estão escondidas isso é um addon e o comand é hide hide case então eu posso esconder elas eu vou falar agora pra configurar o afflicted barra afflicted UI eu uso ele eu vou mostrar aqui os cooldowns e os buffs pra isso eu vou aqui em anchors buffs eu deixo enable cooldowns enable o resto do desabilito aí feito isso eu vou pra spells se alguma spell não tiver aqui nessa lista eu posso adicionar por aqui então aqui eu vou spell por spell adicionar se já não tiver eu vou adicionar por exemplo blind o tempo do blind são 120 segundos eu coloco cooldown eu deixo aqui sem marcar o disable e ele vai aparecer quando o rogue usar o blind ele vai aparecer aqui tudo pra baixo aqui eu posso mexer também se quiser aqui no caso as skills elas vêm já prontas com o tempo de cooldown raramente tem algum erro assim de tempo e as skills que eu quero colocar ali eu vou uma por uma selecionando aqui por exemplo de freeze tá em cooldowns vai lá bom vou mostrar o binder então vai em anchors barra binder aqui eu tenho dois perfis eu uso as skills de priest e as skills de rogue falei o contrário mesmo se eu fosse algum amigo meu logar na minha conta e mexer nas minhas case é só clicar aqui barra binder apply as minhas case elas vão voltar class timer barra class timer mostrar aqui onde é que fica na tela ele fica aqui os procs que eu uso por exemplo coloco fechadas vou botar em lock ela vai aparecer aqui eu vou sair o tempo que tá durando pra isso eu vou em timers e seleciono aqui as skills as minhas skills quais que eu quero mostrar e aqui em bar sets eu coloco aqui show all icons e tem também como selecionar a escala que eu deixo barra 2 a escala 2 botar aqui o lock o grid ele tem o comando grid config eu uso pra arena ele pra que deixa eu mostrar aqui profile arena enable bom aqui em frame a única coisa que eu uso ele pra arena é pra enxergar as skills magic e disease elas vão aparecer um ícone aqui se eu quiser por exemplo mostrar uma skill só só quero saber só quando o meu parceiro tá com poly eu posso vir aqui em status auras eu adiciono aqui em debuff polymorph aí vai aparecer aqui nessa lista polymorph aí eu vou lá em center icon e ela vai tá aqui eu seleciono só aquilo esse addon pra arena eu diria que é basicamente isso o party ability bars barra pp aqui classe por classe do meu parceiro brist são essas duas skills que não vai aparecer aqui vamos ver lock aqui bom aqui não tô em arena então não vai aparecer aqui ó são essas duas skills quando ele usar a skill vai aparecer ali o tempo de cooldown ou posso colocar hiding também só vai mostrar quando tiver cooldown mas eu uso isso em arena se eu quiser por exemplo adicionar outras skills aqui eu só vou aqui ability name e coloco cooldown adicionar vamos ver o tideplates não sei se muita gente me pergunta eu acho que o comando dele é tideplates não bom interface addons o que eu uso é o tideplates basicamente pra que class icons no time inimigo em cima da cabeça dele vai ter o ícone da classe dele eu posso selecionar o tamanho e eu uso ele pra saber onde tá cada classe o posicionamento dela na arena porque pra mim isso eu acho importante o mage tá atrás do pilar castando alguma coisa se ele der loss vai ser importante pra mim saber quando que eu posso sair do pilar falando no caso de priste né e esse ano me ajuda bastante então sobre addons eu acho que é basicamente isso vou mostrar agora as minhas macros deixa eu mostrar as case de novo aqui macros eu uso muito modifier principalmente alt shift então eu tenho várias macros que ela faz duas coisas diferentes na mesma macro aqui eu tenho uma macro de ambush que ela ativa o premeditation eu tenho basicamente pra todos que eu divisi eu acho backstab que a mesma macro ela dá backstab e também o expose armor aí no caso eu aperto a minha modifier que é alt e quando eu aperto o modifier ela muda o comando da macro as blind blind fox blind target eu uso um comando aqui pra dizer o nome do target que eu tô dando no target ou no fox chip shot com premeditation também e se eu usar a modifier ele vai chip shot no fox desarme fox inveno pra assassination aqui viscerate se eu usar o modifier vai shiv no fox garrote também com premeditation todas as kills de invisível com premeditation isso é importante gauch no fox se ele existir aqui tem um modifier aqui modifier não um if no caso e uma rage com o modifier pra slice and dice dá pra ver que muda aqui quando eu aperto o modifier kick pro fox kidney shot com modifier pra kidney no fox mutilate pra assassination mesma mesmo pensamento do emo rage aqui eu tenho dois saps o sap pra shahog ou druid e o sap que eu posso até apagar esse rank o sap pro fox isso é importante por exemplo eu dou blind no fox aí com a mesma macro eu consigo dar sap nele sem ter que colocar o target nele aqui um shadow step kick algumas mortifiers e aqui deadly throne com o throne se eu tiver andando eu uso deadly throne se eu tiver parado é só o throne a faquinha mesmo se você não quiser trazer para mim ahn treze que aqui macro de clock pra dizer que eu usei clock aqui tem uma macro muito boa que eu fiz eu quebrei minha cabeça pra fazer que eu posso ficar spamando a minha key de stealth que no caso é S eu spammo ela e eu não saio de stealth pra sair eu uso o modifier alt s pronto saio de stealth só que o bom é que nessa mesma macro se eu ficar spamando o S eu entro stealth e o próximo comando é o sap ou seja numa mesma macro eu faço duas coisas importantes eu dou um gauch ou um kidney shot e fico spamando aí eu entro invisível e sapo sap diretamente para a arena sem target sap arena 1 arena 2 arena 3 essa aqui é um preparation caso eu não tenha usado por exemplo o sprint aí eu uso o preparation e uso o sprint antes do preparation porque o preparation ele vai resetar o cuidado do sprint então eu já vou estar com o sprint sem ter usado o novo sprint do preparation a mesma coisa pro invésio aqui são três macros que eu uso direto na arena no target arena 1 arena 2 arena 3 shadow step e tip shot direto isso é bom por exemplo se um rogue passa por ti e tu não consegue targetar ele aí tu consegue usar isso aqui para ele ou qualquer outra classe tricks pt1 tricks pt2 e para rogue eu acho que é basicamente isso ah tenho três macros aqui de arena que na mesma macro eu posso targetar o arena 1 ou colocar ele no focus com o modifier por exemplo se eu aperto para mim no caso aqui f1 ela não está aparecendo aqui porque ela está aqui f1 target arena 1 alt f1 focus arena 1 mesma coisa para arena 2 arena 3 aqui são três cinco scripts que eu uso para não ter que usar o gladius eu não gosto do gladius eu acho que ele sei lá não gosta então ele mostra o trick do lado da minha frame de arena aqui eu vou mostrar já já aqui eu vou mostrar os lados em ação numa arena a gente pegou um php um setup bem difícil de sapar mas felizmente eu consegui um sap no priest e a gente teve um bom opener no hunter então eu vou dar play aqui para mostrar os lados aqui eu tenho ativado já o sprint mostrando o class timer aqui embaixo do priest aqui vai estar o afflicted as skills cooldown time inimigo aqui então estou tentando stopar o priest que está bem difícil é o priest para mandar mais spell o hunter mas a gente conseguiu abrir o hunter e aqui ele já vai usar o cooldown desse vissil aqui tem o palo usando o buff dele o freedom já mostra o afflicted já foi o peso presto de cara e o hunter já usou o deterrence dele então está mostrando aqui tem rex no palo roll class timer aqui ativo aqui são os scripts que eu falei para mostrar o trinket aqui agora eu vou tentar sapar o priest só que eu não consegui porque ele não saiu de combate então eu só travei ele mesmo ali aqui nessa arena eu basicamente fiquei travando o hunter eu dava o tipshot nele mesmo com o DR eu desarmava ele sempre que eu conseguia estava sempre colado nele aqui a gente passou um perigo porque é um fear e o tremor não pegou o fear então agora a gente vai ganhar a arena eu vou dar um kidney full nele agora estou tentando bater e a gente vai conseguir matar aqui embaixo tem o interrupt o bar também quem? kidney full agora bom o que eu poderia ter feito para facilitar a arena a gente ganhou ela sem eu ter dado blind então eu poderia ter dado blind no priest para forçar o trinket ou no pala para parar ele um pouco e diminuir pouca pressão mas felizmente a gente conseguiu fazer um bom opener com o sap e a gente ganhou a arena sete sete era isso eu tive que clicar no estudo senão tu ia morrer vou deixar um link na descrição com os meus atos meus macros todos os arquivos do O e se alguém tiver alguma dúvida se eu puder ajudar só perguntar que eu vou responder então era isso e valeu tchau 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 Obrigado.